Fala galera, Marquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's. Bom galera, vamos lá então buscar um dropzinho, né tropa? Eu tô indo atrás aí de um refinador de titã, né tropa? Até agora não achei ainda. Então vamos lá, né bem? Esse aqui é meu novo carro, né tropa? Que eu falei pra vocês, que eu montei. Esse é o meu carro de PVP, né galera? É o carro que aonde eu vou, eu consigo pegar qualquer coisa, né tropa? Independente se tem clã ali ou não. Bom, independente, eu acho que se tiver clã, se tiver... Se eles souberem o que fazer, né tropa? Eles vão explodir o carro, né? Se eles tiverem muita munição, né bem? Então, ó, já tem gente aqui no drop já, ó. Ah, esse carinha aí, ó. Esse cara aí você acha o bom? Agora ele vai ver o que que é bom. Você tá achando bom, tropa? Porque ele tava no carro dele, o carro me matando, né? Quando eu fui no drop, só que eu ia pelado no drop também, né tropa? Nem máscara eu levava. Só mais pra ver mesmo quem que tava indo no drop, né? E agora eu tô com o meu carro de PVP também, né? Então agora eu vou ver quem que é o melhor. Olha só tudo igual, ó. Peguei a roda do carro dele aqui, então ele já vai obrigar ele a descer do carro, né tropa? Ó, meu negócio de recarregar a arma ficou bem na frente de onde aparece pra entrar no carro, sair do carro, aquelas coisas. Aí eu tenho que... Aí eu desce, eu desceu. Vai, vai, vai. Olha, não se esconde não, Platinose. Eu vou subir a roda do carro dele, não tem como sair. O carro dele só tem quatro rodas, daí ele vai... Bom, o carro normal tem quatro rodas, né Alpha? O seu carro é que não presta, mas o seu carro, Alpha, que é esquisito. Desce do carro, desce, eu sei que você quer descer. Desce, Platinose, que eu sei que você quer descer do carro, eu sei. E aí, boa, desce. Toma, tomou 25, tomou 45 na testa, Platinose, respeito Alpha, bem. Cadê o bonzão? Você não é o bom, Platinose, que... Respeito Alpha, bem, respeita a história do Alpha, eu já falei, Platinose, você não sabe jogar, Platinose. Pior que ele me matava pelado e ficava falando que tava me matando, né? Agora tá aí, ó. O carro dele, não vou nem estourar o carro dele, vou estourar só as rodas. Galera, uma dica pra vocês também, vai fazer esses carros aqui, coloca seis rodas, tá galera? Não deixa quatro rodas não. Se tiver seis rodas no seu carro, você consegue andar com ele se alguém explodir uma ou duas rodas, tá? Você consegue andar com ele normal. Por exemplo, o meu carro ali, se você explodir duas rodas na lateral, eu ainda consigo andar com ele normalmente, galera. Com duas... Normalmente, com apenas duas rodas, galera, uma de cada lado eu consigo andar com o carro normalmente, tá bom? Então, uma dica pra vocês aí, galera, coloca seis rodas no carro, tá bom? Ó, vem... Caramba, vem, cinco, seis, quatro? TBZ e rifle sniper. Ave Maria, caraca. Não tem mais ninguém no drop, galera. Vou aproveitar também, galera, vou triturar essas coisas aqui, vou ver se tem o... Vou pegar o cartão roxo do cara ali, do Platinose, que vou ver se eu consigo fazer cartão roxo aqui também, né, tropa? Mas acho que já tinha feito, né? Na verdade, acho que não respawnou ainda, né, tropa? Eu tinha acabado de sair daqui da BioResert. E aí tinha ido pra base levar o Luz, né, tropa? E bem na hora que eu cheguei na base, caiu o drop. Então, eu voltei correndo, né? Eu fui lá dentro ver, galera, não tem sala de cartão, já não respawnou ainda. Então, eu não vou ficar esperando aqui, eu vou ir pra base. Outra dica pra vocês também, galera. Não explodir o carro, tá? Quando vocês achar um carro desses assim, que você quer quebrar o carro do cara. Enfim, você quer deixar o cara de apêntro, ó. Você quebra somente as rodas, ou você pega o carro e leva pra dentro da água, tá bom? Se for um... pra dentro da água, né, bem? Você pega aqui, galera, o meu carro antigo, ó. E esse aqui é o carro que eu roubei do Platinose lá, né? O pobrezinho que tem a Ferrari na garagem. Eu vou tirar isso daqui agora, eu vou colocar o outro aqui dentro. Então, galera, vocês pegam esses carros e jogam dentro da água. Ixi, eu peguei o carro errado. Por que, galera, você tem que fazer isso? Não quebrar o carro. Se você quebrar o carro, o cara pode colocar outro no chão. Qualquer carro, galera, carro, moto, o que você tiver. Você só pode colocar quatro no chão por cada servidor, tá bom? Ou seja, você consegue colocar quatro carros no chão, galera. O quinto carro você não consegue colocar. Então, se alguém pegar o carro seu e jogar dentro da água. Pegar quatro carros seus e jogar dentro da água. Você só vai andar de a pé. Você nunca mais vai conseguir... Não vai mais conseguir colocar outro carro no chão. A não ser que você vai lá e exploda um dos carros que você tá, tá bom? Ou seja, resumindo, né, bem. O limite de carro pra você colocar no chão é quatro, tá? Então, se você tiver um L, uma moto e um carro. Você só vai poder colocar mais um, tá? É quatro veículos, tá, troco? Não é quatro carros e quatro motos. É só quatro veículos. No caso aqui, ó. Eu tenho bastante carro. Mas é porque eu tô com a outra conta também, né, troco? Então, esse helicóptero, por exemplo. É a conta russo que faz, né? Esse carro amarelo também. Eu sei fazer na outra conta russo. Só que eu não fabriquei, né, troco? Por isso que eu peguei do Platinovski lá. E tem os meus carros de PVP, né, bem. Vou usar esse carro aqui agora, galera. Já tá quase explodindo mesmo. Eu podia logar com a outra conta lá e consertar ele. Mas não vou consertar não, galera. Ele não tem cadeado. Aí ele é muito ruim pra você ficar andando com ele, né. Os caras conseguem, é... Além de roubar o combustível, os caras ainda conseguem roubar o carro também, né, bem. Então, não é muito viável não, velho. Sem falar que ele explode muito fácil. Vamos fazer o cartãozinho aqui agora, galera. Ver se eu acho aí o refinador de titânia, né. O drop não veio nada do que eu queria. Veio 5C4, né, troco? Apesar, galera, nesse servidor aqui, ó... Tem uma sala roxa que eu vou ali fazer ela agora. Aí eu fiz ela, galera, a primeira vez, ó. Nessa sala roxa que eu vou fazer agora aqui, ó. A primeira sala que eu vim fazer, galera, aqui no aeroporto, a sala roxa. A primeira vez que eu fiz ela já veio uma C4, troco. Por incrível que pareça. No início do servidor. Tava 14 dias, troco. Tinha acabado de entrar no servidor. Tinha 20 minutos do servidor. Vim aqui fazer a sala roxa. Adivinha o que que veio? C4, troco. Veio duas C4 ainda. Então, eu triturei uma, vocês estão na noção. É... Eu aprendi o pó branco. Peguei o pó branco, né, por isso que eu triturei. Uma pitural de ferro. Opa! Refinador de titânia. Boa, troco. Acabou. Agora não preciso de mais nada. Agora eu tô full. Não preciso de mais nada, galera. Olha, na caixa estrela só veio porcaria, né. Bom, vem um peitoral de estilo, né. Ah, meu carro vai explodir. O bote tá atirando do meu carro. Ah, mas bora aqui em frente, galera. Eu vou arriscar. Tem mais uma sala aqui ainda. Eu vou fazer ela também. Vou arriscar fazer mais essa aqui. Ó, não tem ninguém aqui no report. Esse que tá aparecendo no report aqui, galera, é a conta russo, tá. Que eu mudei ela, a... O nick dela também, tá. Agora também tá no chinês, beleza. Tinha até esquecido de avisar você, entro, ó. Pra conta russo, mudei o nome agora. Essa aqui eu tô querendo mudar de novo também. Tô querendo... Ah, vai explodir meu carro. Não, não. Ô, bote. Ah. Vou te marcar, safado. Você vai ver. Vou voltar aqui com uma bazuca. Vou estourar sua cabeça. Vem aqui, seu safado. Você libera, 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 libera. Mas já morreu. Alfa, não quero saber. Eu vou matar a alma dele também. Matar o bote e a alma. Tudo junto. Bom, mas vamos lá pra colocar o refinador agora aqui na base, galera. Vocês podem ver que eu tô com o refinador. E tô também aqui com um geradorzinho na tropa. Se você colocar aqui, galera. Por exemplo, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Você vai dividir aqui, ó. Oitocentos e pouco de... Enfim, esse tanto de titânico que eu tenho. Se você colocar direto no refinador... Você tem que colocar no mínimo uns 500 de combustível, galera. Pra você refinar todo esse minério ali. Se você colocar aqui no gerador... Você pode colocar 5 de combustível. Dá pra você refinar 1k de titânico, tá? Então fica muito mais barato, tá, tropa? Então é uma dica pra vocês aí, ó. Usa o geradorzinho e o refinador, tá? Pra ficar mais barato pra triturar as coisas, beleza? Bom, galera. Eu tô... Pra quitar já do servidor, né, tropa? Tá muito parado o servidor, galera. Tem muito pouca gente. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou doar a base pros platinópolis, né? Eu vou avisar no próximo vídeo aí pra galera entrar. Vou doar a base pra alguém que queira vir entrar no servidor pra jogar. E aí eu vou gastar meu restinho de luxo que tem aqui, né, galera? Eu vou deixar um pouco de luxo lá na base pros platinópolis. Mas o luxo de rádio que eu já tinha travado, né, galera? Eu vou deixar... Eu vou gastar aqui na base do cara, né? Que é aquele cara que eu falei pra vocês que tava lá no drop. Que eu matei ele. Que tava enchendo o saco, falando que tava me matando toda hora, tropa. Mas eu tava indo no drop pelado, né? Sem... Nem mais que eu tava levando. Mas enfim, a tropa é normal, né? Jogo é jogo. O problema dele é que ele é gringo, né, tropa? Eu não... Eu acho que ele não é BR. Olha lá, saiu pra fora da base. Eu sei que ele passou ali. Toma. Caraca! Fiquei com cinco de vida. Ave Maria, doido. Esse não é ele não. Esse é outro. É outro cara que tá ali, galera. Eu tô não sei o que é esse outro cara, não. Eu acho que ele tava só. Ele tá em dual. Eu acho que ele tá em squad aqui, né? Que tem mais gente ali, ó. No repórter que eu não olhei. E não tem mais nenhuma base aqui em volta, né? Bom, bom. Mas tem um negócio de fazer cartão ali em frente, né? Então... Oi, caixão. Libera, libera. Não, isso. Eu fiz o meu próprio carro, tropa. Esse cara tá atirando de mim atrás do carro, meu Deus do céu. Isso aqui é coragem, ó. Vamos ver se tem coragem mesmo, prontinho. Pera aí. Vai, fica pulando de novo aí, gazela. Vai. Vai, gazela. Pula. Libera, libera. Meu Deus do céu. Ah, essa 4x é muito ruim, tropa. Quer ver? Olha aí, de novo. Acho que é eu que tô lagado, galera. Pra mim, eu tava atrás do carro. Mas pra ele, eu tô fora do carro, né? Né, tropa? Acho que eu tô... Pra mim, eu tô atrás do carro. Mas pra ele, eu ainda tô fora do carro, né? Tô longe. Meu Deus, eu vou morrer. Olha isso. É, eu tô lagado mesmo, tropa. Não adianta, não. É, 1.4x não adianta, tropa. Pra mim, não serve 1.4x. Pode ser a arma que for. Mas 4x comigo não dá certo, tropa. Não dá certo mesmo. Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou deixar o restinho de loot que sobrou. Eu vou deixar lá na base. Aí, eu vou avisar no... No próprio vídeo aí, pros platinóveis pra entrar, né? E aí, eu vou doar a base pros platinóveis. Eita! Nossa, a terra ainda é muito apelona, galera. Bom, mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Tchau. E aí, tchau.